Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Boteco do metal na área! E hoje vamos voltar para a nossa super série aclamada pela crítica Albus dos anos 80 E hoje é o ano de 1989 Estou aqui com você, com os amigos Comprei o podcast, Leandro Cris e Rodrigo Beleza galera? Beleza O ChatGPT funciona hoje ou é só porque eu tô de volta Não precisa mais dele? Ah, eu não sei Vai funcionar o ChatGPT porque tá demais Agora na finaleira a gente vai colocar no ChatGPT qual o melhor álbum de 89 Então beleza E hoje então, a gente vai falar dos álbuns de 89 que estamos chegando lá É o último, vai ter o 90? Não, o 90 é os anos 90 A gente começou em 80 ou 81? A gente começou em 81 É porque você falou que a década de 80 era de 81 a 90, a culpa é sua Tá, então o ano de 90 é a década de 90, correto? Ah, eu não sei Mas então, a gente vai ver isso depois E galera, vamos agora então para o primeiro álbum É os álbuns mais importantes Melhores álbuns Segundo Boteca do Metal Cris, normalmente, traz uns álbuns que ele é que ele acha Mas não, traga um álbum que você gosta Você gosta, você tem que falar 8 músicas de álbum Ô, Plinio, eu quero dizer que esse é o... Eu vou começar diferente, tá? Vamos começar diferente Vamos inovar Vamos inovar Lá vem, lá vem, lá vem Vamos pensar fora da caixa Vamos pensar Out of the Box Como é que você vai pensar fora da caixa? Vai trazer um álbum que não é de 89 em 89? É isso? É isso? Boa provocação Eu vou ler a letra Uma parte da letra Vocês vão adivinhar a banda e a música e o álbum Pode ser? Rony Wild Pode ser? Blood Guardian Escute, escute E forever after You can hear the laughter World being plastered by the evil bastard Isso aí Exterminating faster Devastating plaster Fabulous disaster Tá recitando Eu não falo inglês Eu falo inglês também E esse negócio tá muito rito Vai, traz teu álbum aí Velho 89 é o ano do thrash metal pra mim Então eu vou trazer Exodos Fabulous Disaster porque é o álbum mais foda do Exodos na minha opinião porque tem a música Fabulous Disaster que eu acabei de recitar aqui e a Toxic Walt que é a música do Mosh Pit que é a música favorita do Exodos Toxic to Walt Então Seria essa música a mais clássica do Exodos? Não Mas eu sei que não Pra mim é a minha favorita e a letra dela conta a história a história de entrar no Mosh Pit e dar pancada no amigo Do jeito que tu falasse recitasse a letra parecia Carlos do Mundo e Andrade Total Cara vocês gostam desse álbum Fabulous Disaster Eu gosto agora bota o celular aqui pra mim É bom É bom álbum Não eu gosto eu gosto desse assim os anos 80 do Exodos o Exodos que talvez tenha o álbum de estreia o melhor álbum de estreia do Trashman de todas as histórias e todos os tempos e todos e todos talvez sim talvez não talvez talvez mas gosto muito do Exodos vi no Mosh e é isso aí Você viu no Mosh? Vi no Mosh porque tocou Exodos tocou no Mosh Porra? E o show do testamento que a gente foi lembra? O show do testamento que a gente foi o Exodos acabou o show acabou depois do Exodos tocou o show acabou quando o testamento tocou tava todo mundo morto lá tava todo mundo lá só curtindo descansando Ah, então já que a gente vamos trazer meu álbum agora já que a gente emendou o Exodos com o Testamento eu vou trazer logo o álbum do Testamento o o Practix como é que eu falo isso? Practice 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 é pratica o que você prega porra eu sou foda sou quase um Google do meu sujeito aqui é basicamente faça o que eu faço e não o que eu não faça o que eu falo e não o que eu faço é, não sei faça o que você prega é isso que é o terceiro álbum do Testament ele ele chegou ao top 100 né da top 200 da Billboard pra uma banda de thrash metal nos anos 80 é coisa coisa linda de papai Master of Puppet Squad eu não sei não sei você falou nos anos 80 como se fosse difícil mas se não saiu mas tu também botasse o bota se o álbum de thrash não saiu nos top na década de 80 não saiu mais é verdade tem a própria practice what to preach é difícil é difícil pra você é porque minha língua é enrolada mesmo manda nos comentários manda uma mensagem como é que se pronuncia isso essa é mais fácil end life olha é muito mais fácil essa música é muito foda o álbum é muito bom eu acho o baixo desse álbum um pouco meio mais alto que dos tá ligado mas eu acho massa assim a própria practice what to preach o baixo é espetacular então fica aí com o Testament esse álbum eu não vou falar mais o nome dele não porque você já escutou em todas as pronúncias todas as pronúncias possíveis tu não vai cortar a linha do do thrash metal aí né é tu vai cortar não vou cortar vou trazer aqui ó lá vem annihilator alice hell alice hell alice hell pepeu tio jeff waters aqui tio jeff das águas mora aqui bem perto da gente parece que ele tá na Europa é verdade ô jeff cabeça caixa d'água cara esse álbum do annihilator alice in hell leandro seria esse top 3 álbum de thrash metal todo o tempo calma lá calma lá nem fodendo é um álbum muito bom é muito bom é muito bom é muito bom vamos pro próximo tem muito álbum pra passar tu não vai cortar é minha vez a gente sempre perde muito tempo no começo e depois começa a acelerar no final já vai acelerar agora mete um thrash metal pra não pensar eu trouxe um já tem um metal pra caramba nessa época eu trouxe esse aqui o leave scars do dark angel olha aí é muito thrash metal esse ano o ano do thrash metal dark angel não é death angel vamos fazer o disclaimer não é não é e que death angel também é muito bom mas não tem álbum esse ano o dark angel tem o leave scars que é uma barulheira da boa mas é mais death ou mais thrash eu acho que é mais thrash mas tem um pouquinho de death ali death metal é verdade tem muitas coisas eu e o Cris tá dividindo aqui o celular vamos manter no thrash vai manter no thrash você que manda eu vou seguir minha lista já falei aqui Overkill The Ears of Decay tem a música Elimination The Ears of Decay Evil Never Dies é uma delícia Overkill é uma delícia pra escutar e vocês não escutem porque vocês são uns bosta obrigado muito obrigado pela parte que nos toca seria Anihilator Overkill sua banda preferida é thrash metal ao vivo não porque eu ainda não vi mas ao vivo é Destruction ao vivo é Destruction Destruction é no estúdio é Overkill ah beleza Destruction realmente o show do Destruction é foda e falando em Destruction eu vou trazer uma banda que tem nada a ver com Destruction que é o Sepultura com Benefit the Remains ah sim não dá pra deixar de não fazer não dá velho a própria Benefit the Remains é a Inner Self Cris fale da Inner Self in my inner self foi no Rock in Rio que ele fala in my inner self cara é aquela parte acho que foi não é não é foda é muito foda até hoje atravessa a rua numa perna só por causa da porra desse clipe do clipe de Inner Self o álbum tem Stronger the Hate tem Max Hypnosis é foda foda pra caralho mas a Inner Self é seria não vou parar com esse seria tá bom três vezes já foi bom será que seria esse o próximo álbum dos Irmãos Cavaleira talvez se talvez não talvez Leandro traga o seu álbum de Trash Metal dos anos 80 não vou trazer mais Trash Metal ah cortou chega eu vou trazer um álbum mas eu quero que o Chris fale dele fale tá me ouvindo aí tô agora fala então tá tô follow the blind siga o cego eu quero falar desse álbum muito bom muito obrigado tu me deu a deixa eu te dei a deixa cara eu queria falar desse álbum esse álbum Leandro tá terceirizando o trabalho isso vai ser um momento inédito do Boteco do Metal esse álbum aí o Hans o Hans o Hans o Hans Hans ele estraga o álbum ele estraga o álbum inteiro com o vocal dele me desculpe Tim Schafer me desculpe cara eu escutei esse álbum eu escutei até o remaster desse álbum mas toda a parte ele é o Blind Guardian antigo o instrumental é muito foda mas o vocal do Hans que ele canta muito bem já viu ele ao vivo várias vezes nesse álbum ele literalmente estraga o álbum inteiramente vamos fazer o meu acúlpio porque os primeiros álbuns do Blind Guardian ele canta desse jeito ele foi maturando mais depois quando ele aprendeu maturou ficou bom nesse álbum não tá bom tá muito ruim assim eu acho comparado com o que tinha anterior não tá na evolução tu percebe a evolução sim mas ainda assim não é o Blind Guardian bom mas o instrumental tá ali né tu engenheiro de obra pronta o cara tem 30 anos de estrada você não apoia a banda underground não vai que essa pinta aí cara eu escutei esse álbum eu pensei meu Deus do céu cara esse vocal não dá pra escutar que isso não é ruim realmente me incomodou esquece a crise esquece a crise ele não sabe esquece a crise o álbum é bom ele não sabe isso que eu tenho pelo instrumental isso não tá foda o Blind Guardian é foda e vou trazer outra banda já falou demais Blind Guardian é minha vez Blind Guardian ah porque porque ele confundiu tudo confundiu tudo ele não terceirizou o trabalho dele vai dizer aí eu vou trazer aqui o Dr. Feelgood do Motley Crue não vai terceirizar pra mim não furou o olho furou o olho vou terceirizar também há quem diga que é o melhor álbum do Motley Crue eu não concordo que música que tem nesse álbum aí que música que tem o Dr. Feelgood não gosto o que mais tem o que mais tem o que mais tem só isso não mas não tem too young to fall não é Shadow of the Devil então esse é o bom esse sim é o meu tem um monte de hit mas é o auge da época clássica do Motley Crue com certeza é o auge o auge é ali o Shadow of the Devil veio depois ou antes bem antes o Shadow of the Devil é o segundo aliás tem uma banda aqui que tá fazendo uma turnê é mesmo uma banda tributa o Motley Crue fazendo uma turnê só tocando esse álbum o Shadow of the Devil faz 40 anos esse ano então Montreal Crew procura aí segue a gente trocando do Quebec em Ontário o Jabá o Jabá sem autorização comprei até uma peruca pra fazer a porra toda eu ouvi dizer que o baixista dessa banda tinha um cabelo e cortou o cabelo tinha um cabelo comprido maior que o meu cortou ficou calhequinho dizem dizem igual o Nick Six aquilo não é peruca pra mim mas acho que é o ápice da formação clássica em termos de criatividade e produção esse álbum aí pôs o Bob Rock lá em cima então foi esse álbum aí que fez o Metallica pegar ele é tanto que o Lerjur te falou eu quero que o meu próximo álbum sou igual ao Dr. Fugan ali o próximo álbum foi o Black Album aí você gostou da sincronia aqui ah palma pra gente cadê a palma qual que é é isso aí acertei muito obrigado muito obrigado o Dr. Fugan também saiu lá no 200 da Billboard não sei o que foi bem foi bem se deu bem vamos dizer assim se deu bem Cris agora é sua vez finalmente fale e não olhe nem pra gente porque você já falou na parte de Leandro ou você tem que falar agora na sua parte eu queria seguir no trash aqui ah não chega chega de trash não tô brincando tá então eu queria falar de uma banda que tu furam meus olhos antes Running Wild que é o que o Death or Glory é o nome do álbum e tem a música que é junto com a com a Holy Wars a melhor introdução do heavy metal de todos os tempos que o nome da música é Riding the Storm escuta essa música Riding the Storm do álbum Death or Glory do Running Wild a introdução é sensacional aquilo ali é heavy metal e ele me lembra um pouco o Holy Wars que é aquela introdução muito comprida toda trabalhada então Running Wild que é uma banda que a gente nunca vai ver no nosso território aqui vai contar conta de novo conta de novo é o bingo peraí momento Cris é o B devia ser o momento C mas tudo bem ó você sabia que o você sabia que o Running Wild não anda de avião pois é então ele nunca estará nas nossas terras aqui e nem nas terras tupiniquins então se você quiser ver o Running Wild vá a Europa mais especificamente a Alemanha nem barco Cris é né não dá o Cruzeiro também está caro o ar de lá para cá dá quantos dias o Cruzeiro também está caro mas agora é minha vez que eu vou trazer uma banda que eu falei há pouco tempo dela fiz um pouco tempo fiz não porque eu fiz um episódio solo né eu tentei sair carreira solo mal sucedida fiz que nem o Prostitickson tentei sair carreira solo não consegui voltei para a banda voltei para o Rameiro aliás só para dizer o Bruce Dixon começou a carreira solo dele em 89 é verdade palma para o Rodrigo cadê o Rodrigo palma para o Rodrigo eu sei qual que foi o álbum não sei qual que foi o primeiro álbum qual que foi o primeiro álbum o primeiro álbum não foi em 89 milionaire por que esse nome? porque o Nixisco é uma muladilha exatamente por isso e e cara eu vou falar do Sabatage eu acabei de falar que vai voltar o Sabatage ainda bem vou ver o Sabatage ao vivo com a formação do Wake of Magellan do Withered que é a minha formação do Sabatage preferida mas esse álbum aqui de 89 é o Guter Ballet o quinto álbum do Sabatage o segundo do Paul O'Neill of Rage and War Guter Ballet Tentation Revelation Where the Crows Are Gone a última música Summer Rain que é linda maravilhosa esse álbum é lindo amo Sabatage de coração e esse eu acho que é esse eu vou apostar que o ChatGPT vai falar que esse é o melhor álbum de 89 depois a gente faz uma aposta tu tá alimentando o ChatGPT o ChatGPT já treinou ele não realimenta então estamos safe então beleza então vamos embora Leandro agora a sua vez traga o álbum do Sabatage de 89 deixa eu ver o que eu vou terceirizar aqui da minha lista mas continuando no Farofa cara tem o álbum inicial do Skid Row o Skid Row ah o primeiro do Skid Row é lindo é muito bom é muito bom eu fiz essa pergunta no Chat no ChatGPT no ChatGPT não no ChatGPT do Boteco do Metal que se você pagar um milhão de dólares você pode entrar no grupo lá e conversar com a gente e cara eu fiz a pergunta polêmica que o Skid Row como é que foi a pergunta que eu fiz? não sei não tu respondesse eu nem li essa pergunta o Skid Row precisa do Sebastian Bach ou algo desse tipo porque o novo álbum do Skid Row que é muito bom o vocal é igual do Sebastian Bach mas quando a gente chegar na série de 2023 a gente fala então tá certo vou depurar um pouquinho daqui pra lá vou tocar cabelo branco tem as clássicas do Skid Row estão nesse álbum até lá você tá de cabelo branco o cabelo todo branco você quer dizer a gente tá falando em 2023 especificamente não quando a gente gravar lá pro 2090 tem a Sweet Little Sister Sweet Little Sister Beguns Remember You 18 and Life You've Gone Wild é o melhor álbum dos caras então é praticamente a coletânea deles exatamente o Best Of o Skid Row que era a mesma galera além do Bon Jovi da mesma área era todo mundo amigo eu tenho uma anedota eu tenho uma anedota uma vez eu tava num show no Underground e daí os caras chegaram assim e começaram a tocar 18 and como é que é o nome do mundo 18 and Life 18 and Life e daí o cara do meu lado assim quando eles começaram a tocar e daí o cara do meu lado assim olhou pra mim esses músicos tão querendo comer alguém né certeza tô com a Skid Row é pra comer alguém então tá isso aí muito obrigado muito obrigado isso aí agora a galera ficou Rodson acabou meus óbitos de 89 não tem outra coisa acabou 89 89 é fraco pra mim fala que o muro de Berlim caiu fala doce não o muro de Berlim caiu em 91 89 81 89 eu não sei terceiriza aí pergunta pro chat GPT eu acho que vocês estão muito extremos aí com o Rodrigo e tem uma agressão extrema Rodrigo ninguém tá falando você vai falar do Xtreme e ele nasceu em Berlim ele pegou ali você vai falar Xtreme Xtreme eu queria falar de uma Xtreme Aggression do Creator que é um bom álbum cara pensei que ia falar da banda Xtreme que lançou a álbum Xtreme ah não tá mas o voltando pro trash metal aqui o Creator lançou Xtreme Aggression que tem a música tem duas músicas muito boas desse álbum as outras são ok que a música Xtreme Aggression e na Betrayer então vale a pena aí esse é o ano do trash metal eu tô falando vocês não acreditam é mas tem muita coisa do death também do death metal eu vou trazer agora um álbum de death metal que vale muito tá aqui que é o Outer of Madness do Morbid Angel que é considerado por muitos o melhor álbum de death metal de todos os tempos o melhor que é sério mesmo? é sério pode perguntar no chat pode perguntar é considerado por você também aqui ó Outers of Madness é o álbum de estreia da banda Morbid Angel lançado dia 12 de maio de 89 Outers of Madness foi eleito o melhor disco de death metal de todos os tempos pela revista decibel e terrorizer tem a Immortal Rights tem a Suffocation tem a Maze of Tormat mas Immortal Rights é a primeira música do álbum né já começa eu vi ao vivo no cubo português viu nada viu nada mentira lindo e maravilhoso e foda pra caralho Morbid Angel lindo e maravilhoso e tu concorda com essa afirmação aí? melhor álbum de death de todos os tempos é top 3 é top 3 vamos dizer assim cara Morbid Angel é muito tu nunca escutasse ele fala das coisas porque ele viu no desenho do Snoop vou falar um álbum bom de verdade que saiu esse ano esse ano? esse ano? esse ano? 89 pego meu DeLorean aqui é o Theater of Fate do Viper eu pensei que o que o Plinio ia trazer esse álbum aí o Theater of Fate do Viper eu não não me lembrei dele faz tempo já né tu não é um fã tu não é um fã é o primeiro álbum que o André Matos canta pra valer é o segundo do Viper o primeiro não conta é o primeiro tava bem verde o primeiro não conta o segundo já é a voz do André Matos que idade ele tinha que nem 18? ali ele devia ter uns 16 17 a banda inteira era moleque era moleque e eles foram pra cima velho e o álbum é muito bom é excelente essa é a música que é mais famosa do Viper né com o André Matos sim Rebel Mania que não é com o André Matos também é bem famosa que é mais um rocão né é mais um rocão do que um metal Rodrigo o que você acha do carro Viper? eu não acho nada qual que foi o modelo do carro de 89? qual que foi o modelo mais vendido? qual que era o mini bug que você tinha em 89? deve ser um Fuscão não é um Fuscão não? 39? esse Mobeau era o que não fabricava mais Fusca o Fiat 141 é de quando? antes disso 47 ainda 141 é 147 é porque eu não era nascido então eu tô ruim vai Rodrigo é café com leite agora eu anotei aqui os álbuns que eu tinha quase certeza que vocês não iam falar e até agora tá dando certo com exceção do Blind Guardian peraí eu tenho mais aqui não mas quando tu furou meu olho no Blind Guardian eu vou deixar pra próxima agora pra tu falar da banda que eu tô pensando então eu vou falar da outra banda agora faz a lista aí não fala Estratovários Fright Night Fright Night que é com quem é o vocal? quem é o vocal? quem é o vocal? quem é o vocal? não sei porra velho o guitarrista era o vocal do Estratovários que não é é o último álbum que ele canta não acho que tem o Dream Space que depois aí depois vem o não é tão bueno mas é ok é ok o álbum em si tem uma música duas mas o álbum em si é muito marromeno é bem marromeno então é um álbum esquecível do Estratovários aí fica aí é por que que trouxe eu não trago porque agora o Plinio vai falar do álbum que eu tô pensando não vou falar agora porque é hora de falar do Metal Church eu vou falar pra você você já ouviu o Metal Church hoje? você não ouviu o Metal Church você devia ouvir o Metal Church é verdade é divertido pra caramba Blessing in Disguise esse álbum acho que é o quarto álbum deixa eu ver aqui acho que é o terceiro álbum do Metal Church o primeiro com o Mark Howey que substituiu o David Wayne que o David Wayne saiu pra formar o Reverend e o Mike Howey pegou o vocal do Metal Church o Mike Howey que infelizmente faleceu e eu tenho que falar isso porque meus amigos esperam isso de mim e cara esse álbum tem uma das melhores músicas do Metal Church pra mim de todos os tempos que é a Fake Healer é linda essa música é uma música linda voltei voltei quando a gente tava pintando o teu quarto lá Rodrigo fez que banda do cara que banda é essa Rodrigo tirou a roupa ficou nu é desse álbum aí é desse álbum lindo maravilhoso escuta o Metal Church escuta e você eu vou chegar na sua casa bater na porta com a bíblia e dizer você já ouviu o Metal Church porque tem que ser ouvido tem tem que ser ouvido diz aí e Leandro agora tá trazendo aqui o que você achou Rodrigo já falou que agora eu pergunto tudo pra ele porque ele não tem mais álbum então ainda café com leite o que você acha que eu vou trazer agora o que eu vou trazer sei lá não o Rodrigo ele tem que adivinhar não sei porque eu sei a minha lista vocês falaram tu não sabe porque tu dormiu no mesmo show do último show dessa banda o melhor fica pro final mas passamos isso agora mas é o primeiro álbum né velho do Dream Theater nem é tão bom na minha opinião cara é com o novo vocalista não lembro o nome do cara se não é bom não traz são os melhores álbuns de 89 o nome do episódio é Dream and Day Unite bota pra fuder Rodrigo bota tem o que que bota pra fuder esse álbum é crítico que eu falo mas pois é mas é o menção rosa menção rosa nada agora vamos falar do álbum que música tem esse álbum de boa é o Dream Theater que a gente conhece ou é tipo não é ainda não tem a Fortune in Lies desse álbum que é boa que é massa que é isso e acabou só escute ela e não o álbum que ia trazer então vai vai a banda que esses dois faltaram com respeito quero deixar registrado isso os caras dormiram qual dos dois os dois quem que eu tô trazendo aquela banda que a gente achou não conhecia mas pra quem tá escutando não sabe que são os dois quem são os dois os dois são eu não vou citar nomes mas não é eu e o Plinio aqui talvez seja o Cris e o Rodrigo não sei quem é então fale discurse sobre o Sleep of the Tongue do Whitesnake Whitesnake é uma mulher quem que toca guitarra nesse álbum meu Deus dou os dois os dois só isso só isso que música tem esse álbum aí não, nenhuma tem tua cabeça eu só perguntei que música que tem tem a Sleep of the Tongue tem a Sleep of the Tongue é, Full of the Tongue tem Now You're Gone now you're gone I can't see my heart is break tem alguma coisa que não presta lá não, é tudo lindo é tudo lindo ninguém dormiu não não tem provas eu tenho provas eu tenho muitas provas a gente tem foto tem muitas provas o Whitesnake é sensacional pra vários momentos da sua vida o Whitesnake é aquela banda que sempre teve guitarra foda o antes era John Sykes que gravou eu acho que eu não falei o nome dele direito talvez sim John Sykes um negócio desse que era do Tiger Tiger of Pentang e aí ele saiu e entrou só Steve Vai não 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 pra quem não sabe o Steve Vai é o senhor madruga do metal e a gente viu a gente viu Whitesnake cantando Stone of the Night com o Steve Vai no Hellfest último show ok a gente viu mesmo ou a gente foi comprar cerveja e perdeu o gel a gente viu inteiro você e o garoto aqui dormiram é tu tava rocando com o babano babano vai vai diz aí tava me rodando ali mas vi frota teu olho aí tem um integrante dessa banda dessa mesa aqui que enche o saco toda vez que a gente vai falar de Black Sabbath ele enche o saco porque existe em três fases do Black Sabbath existe a fase do Ozzy a fase do Dio e a fase da volta e a fase do Tony Martins não mas eu não falo as fases do Black Sabbath só existe um Black Sabbath o outro é o Heavy the Hell e o outro é o Tony Mayomi solo e não pode comparar tem que escutar diferente porque Tony Mayomi é um gênio e você tem que escutar Tony Mayomi isso é um fato e tem uma a pergunta que não quer calar seria o Tony Mayomi o Lula do metal o que que soltou essa no outro episódio eu não tava foi boa né foi boa eu tava bêbado e não ouviu ouviu mas fingiu que não ouviu ó Headless Cross do Black Sabbath que tem a música é esse o nome Headless Cross é Headless Cross que tem a começa com a Headless Cross é o primeiro álbum com o Ken com o Cozy Powell o lendário baterista do Ken do Rainbow e tocou também tocou com um bocado de gente e cara lindo esse álbum esse álbum escute Black Sabbath com o Tony Martins se eu chegar na tua casa e dizer você já escutou o Metal 2T hoje eu vou deixar o bônus track que é o Black Sabbath que o Tony Martins escuta o não tem no Spotify o Headless Cross vai no YouTube vai a qualquer outro lugar já faz já faz alguns meses anunciou que ia sair agora nada vai sair vamos remasterizar os álbuns e sair no Spotify só tem o The Eternal Idol que é o primeiro e se tu faz ah eu só curto Power Metal eu não curto essas coisas de velho escuta a versão do Power Wolf The Headless Cross que é sensacional também então e é uma música essa música sozinha ela vende o álbum é sensacional quase o público é o mesmo o Chris falou isso olhando pro espelho e cara e cara tem muito álbum eu também não vou eu vou vou trazer mais alguns tá mais ou menos queria fazer uma reflexão deixa eu falar eu gosto de reflexões é vou falar não então vai não não fala aí tem mais óbito fala mais eu queria falar do do Faith No More do The Real Things que é o álbum do Faith No More que é o segundo mas é o primeiro álbum com o Mike Python que é o Monty Python é que é o lendário que tem a piadinha besta Out of Nowhere só nós entendemos que tem a From Out of Nowhere tem a Epic que é a música épica a melhor música é a mais conhecida do Faith No More que foi pro Rock in Rio e foi pra Recife também eles tocaram em Recife em 1991 lá no Geraldão não estava lá porque eu era um bebê um bebê não eu não era bebê não eu não era um bebê não era um bebê não você estava trabalhando não eu não sabia o que era o Faith No More mas eu me lembro da música épica que minha tia escutava era um show de bola o que é o Faith No More metal? meu Deus do céu é é é é é é vai lá vai lá fica no outro episódio mas reflexão cara tipo olhando o que saiu ali né porque a gente não sabe de core que saiu de cada ano a gente faz um mínimo de pesquisa tanto saber que a gente está olhando aqui as anotações o um álbum que me surpreendeu que saiu ali o segundo de Soundgarden o Louder Than Love o Louder Than Love eu adoro o Soundgarden de coração saiu ali cara em 89 e todo mundo fala que o grunge matou é porque o rock e a gente teve teve o auge do glam metal ali com o Dr. Feel Good Skid Row começando sim chutando bundas teve o segundo do Soundgarden e o primeiro do Nirvana no caso o Bleach também foi lançado em 89 é 89 é o Bleach é de 89 tem certeza absoluta eu falei com o Cusco Maiopo mas é aqui ó mas é o álbum o Soundgarden eu gosto pra caralho do Soundgarden das quatro bandas Alice in Chains depois Soundgarden Nirvana e pro Jamie eu gosto das quatro mas esse álbum é muito bom agora o Soundgarden era pesadinho não é o Soundgarden que a gente conheceu uns anos depois mas a essência tá ali não foge muito não mas achei interessante isso do Nirvana ainda não tinha juntado os pontos não seria o começo do fim é o Mr. Big lançou o álbum o Mr. Big foi de 89 é uma super banda aquelas bandas montadas a dedo no estúdio né Billy Sheehan Eric Martin é foda pra caralho é isso Rodrigo não tem álbum é Cris acabou também acabou chega de 89 chega de 89 eu só queria falar do Obituary Slowly Rerot que é um álbum foda de estreia do Obituary e é isso teve mais algumas coisinhas mas o grosso tá aí tem o Rasp o The Headless o Rush lançou coisa mas é eu não trouxe o Rush eu nunca trouxe Rush não conta então galera vamos lá acabou os álbuns de 89 você escute todos os álbuns e comente cada álbum no comentário aí olha os álbuns que a gente esqueceu aí é que a gente esqueceu não a gente não esqueceu só traz os álbuns os melhores talvez você né não conhecesse alguns álbuns e tal tem o Kid Dive também Conspiracy que eu esqueci que só me veio agora na cabeça talvez você não concorde com nenhum dos álbuns o que é normal o que é normal coloca o seu o seu aí então vamos logo Rodrigo pro nosso famigerado que bebes eu começo é porque sua lata é de longe a mais bonita do pedaço pois é mas não é mesmo tu não viu a minha quando alguém quando alguém chamar pra falar você fala que agora é Rodrigo não me interrompa mas foi um presente de Cris essa daqui porque ele não me trouxe nenhum presente do Brasil não me trouxe nenhum presente do Brasil ele trouxe presente do Brasil mas ele falou que era pra ele obrigado Leandro e por acaso eu vou tomar a cachaça que eu trouxe desde o Brasil vai aí então ele trouxe aqui uma cerveja do Brutopia que é uma cervejaria que tem aqui perto que é muito boa que ele tava bebendo antes de vir pra cá exatamente é uma extra blonde aqui do Brutopia é uma embalagem muito bonita e a cerveja é muito boa muito obrigado Cris foi finalmente depois de 5 anos você fez alguma coisa boa por mim muito obrigado vai lá Cris qual cerveja você traz para nós essa é uma cerveja que o meu amigo lá que tá morando em Blumenau não tá morando em Santa Catarina esqueci a cidade agora ele trouxe essa cerveja aqui olha olha agora fala pra quem tá ouvindo rapaz é uma caveira verde com tentáculos saindo pelos olhos o nome da cerveja é Maltesa e é uma German Hellas Export é uma cerveja muito boa ele falou que é tipo IPA não é IPA então sei lá ele viajou mas é uma cerveja muito gostosa um grande abraço Ema um beijo no teu coração isso aí Ema isso aí Ema lembra do resto do boteco manda só pro Cris se você mandou pra todo mundo o Cris bebeu todo avisa eu ia fazer essa piada mas eu achei melhor não eu tô aqui eu tô tomando a Biramoretti que a gente tá tomando depois eu falar minha cerveja tu vai falar disso aí a Biramoretti que é uma cerveja italiana e isso é uma homenagem que a gente tá no fim de semana que teria o grande treino de Imola que foi cancelado por causa das chuvas o Rio Transbordô tá tendo um bocado de problema lá então pra galera de Imola aqui ó uma Biramoretti pra você uma homenagem e tá é verdade Leandro porque se essas pessoas aqui não traz nem nenhum presente da galera pro Brasil pirangueiro mó tem uma ideia tem foto do Yuki Sonoda limpando a rua é sério então ele é japonês porque realmente eu tava dormindo na lanchinha dele tá aproveitando que o negócio tá cheio de água e foi de lanche vai lá Leandro trouxe aqui pra nós não trouxe nada pra vocês trouxe pra mim mesmo tô tomando a brise do laque a pia soneira da Archibaldo já trouxe outras vezes Rodrigo já trouxe umas duas vezes deu vontade de tomar pia soneira hoje que tá mais quentinho é verdade tá esquentando tá esquentando aqui faltou só queimar uma carne rola um churrasco aqui Rodrigo tá fechado ainda mas logo mais na tua varanda não pode poder você pode que vai lhe amarrar você não deve porque ele leva a multa exatamente Rodrigo quem quer fazer churrasco levando multa com o Cris só um pouquinho vai enrolando aí porque o chat é PT agora chama Cris pra fazer churrasco já perdeu o time já acabou Rodrigo bota lá no ano depois faz o que galera acabou a série dos anos 80 aqui mas dá pra você ir lá e rever os episódios que a gente fez ou não que a gente vai decidir se acaba em 90 ou em 89 é não sei aí vamos perguntar pro professor de matemática vamos perguntar pros universitários vai mas então vê lá os outros episódios recomenda aí pros seus amigos e procura a gente a gente tá em todas as redes sociais a gente tá no YouTube na sua plataforma de podcast favorita procura lá pelo Boteca do Metal Boteca do Metal o Boteca trouxe todos os melhores álbuns de todos os tempos da década de 80 vamos acabar antes que Cris acabe de escrever um beijo só um pouquinho tá aqui tá aqui até o próximo episódio tchau não totalmente errado totalmente errado porque tu não concorda ou o que painkiller painkiller é de 90 tchau 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 tchau